Vamos treinar, o que você vai falar? Olha aqui pra mim, o que você vai falar? Valentona, chatona, chatonilda Tá, vai, vai Valentona, chatona, chatonilda Tá mais tarde, tá mais tarde, começa a conviver Galera, gente, a Laurinha virou uma valentona, não foi, Felizinha? Foi, ela virou uma valentona e ela tá muito brava Ela tá brava, a gente não sabe o motivo, conta, o que ela fez com você? Eu tava vendo as plantas, ela foi lá e começou a me bater Do nada ela bateu na Penizinha E a gente acha que algum vilão tá por trás disso, né, Penizinha? Quem que você acha que fez alguma coisa com a Laurinha? Muita coisa Será que foi seu tio? Eu tô achando que você é coisa, sabe de quem? Do chamador desconhecido O chamador não tem varinha Ou será que, mas ele sabe fazer feitiços, né? Ou será que foi a menina sem nome? Ou os Bad Babies Mas tanto tempo que a menina sem nome e os Bad Babies não aparecem Ou será que foi a Harley Quinn? A Harley Quinn também, vai muito bem Peraí Eu tive uma ideia Vê o que que você acha A gente tem uma varinha mágica Que às vezes funciona, às vezes não A gente poderia atrair a Laurinha E quando ela chegasse aqui Eu fazia um feitiço nela pra ela voltar A cebozinha Só não vai fazer em mim, né? Não, se não te transforma em malvado também Imagina você vira outra valentona E daí ela conta pra gente quem fez isso com ela O que que você acha? Acho uma boa ideia Vem pra cá Vamos ver onde a Laurinha tá Ela tava pra cá a última vez que eu olhei Ela tava brigando com todo mundo Será que os outros mini vilões sabem que ela virou uma valentona? Será que ela faz parte de uma gangue de valentões? Eu tenho minhas dúvidas Vai espetar ali, menzinha Viu? Antes de começar o vídeo, a galerinha tem que fazer o quê? Deixar o like, se inscrever no canal e comentar as minhas dúvidas E hashtag valentona também, né? Porque afinal a Laurinha tá valentona, né? Mas ela é chata Ela tá chata Eu acho melhor você atrair ela Deixa eu arrumar o seu Não, não, não Eu acho melhor você atrair ela Chamar ela E eu apareço e transformo ela de volta O que que você acha? Vamos ver se ela tá por aqui, então Vem Vamos ver pra lá Eu acho que é melhor Olha, que colocou um pano ali Não sei Será que é de algum vilão, penizinha? Não A Laurinha ficou muito brava, gente E ela correu atrás da gente Só que ela sumiu Tá aqui? Não, a vizinha não Não, vem ver pra cá Laurinha Laurinha Não Eu acho que ela tá por aqui Calma, calma Se você fosse uma super vilã Você não ia ficar dando sopa também À vista assim, né? Você iria atacar Será que ela tá armando um plano contra a gente, penizinha? Porque ela falou claramente que iria atacar Eu E os mini vilões Então Vamos ir pra lá Eu acho melhor Ela não tá aqui não, galera Ó, vem cá Vem pela câmera Vamos ver se eu consigo com o zoom A gente não encontra a Laurinha Hum Não Sem sinal de Laurinha Eu ouvi também Vamos procurar pra lá mesmo, penizinha Eu vi a voz da Laurinha Veio de lá Vai na frente Vai na frente Vai na frente Vai na frente Vai ser o que você vai falar Laurinha Vamos treinar o que você vai falar Olha aqui pra mim O que você vai falar Valentona, chatona, chatonilda Tá, vai, vai Valentona, chatona, chatonilda Tá mais perto, tá mais certo pra esconder Valentona, chatonilda, valentona 3, 2, 1 Eu tô normal, Laurinha Voltou? Você é uma valentona da gangue dos valentões? Ela voltou ao normal, penizinha Quem se transformar em valentona? Laurinha, o que aconteceu? O chamador me deu uma pação pra me tomar Ai, de novo essa história? E você aceitou, Laurinha? Ela aceita qualquer coisa Gente, eu não aceitei Ele me forçou a beber E daí você virou uma valentona? É Laurinha, eu falei que não pode chegar perto do chamador desconhecido Porque ele é maluco, ele é malvado Mas eu não cheguei Eu tava na minha casa, lá, brincando com os meus brinquedos Ele apareceu do nada E me forçou a beber aquela poção Entendi Será que ele não tá aqui na rua? Nossa casa não tem TV Só tem uma mesa feia Não é sua, Renan? Laura, não é pra aceitar coisas de estranho Eu já te ensinei isso Que não pode Mas se não eu fui Pelo menos você não é mais valentona, né? E ele fez eu beber a poção Eu tava com um copo de água Eu acho que ele jogou a poção dentro da minha água Aí você virou malvada É Entendi Galera, aprenderam a lição Não aceitem coisas de estranho Principalmente de super vilões Mas não fui eu Ele jogou na minha água E não pode fazer parte Minha mente vai ser de novo Não pode ser valentão também, né, Laurinha? Mas não fui eu Ai, meu Deus do céu Galera, comenta aqui embaixo Será que mais algum mini vilão Comenta aqui embaixo Será que mais algum mini vilão vai ser um valentão? Tchau, até o próximo vídeo Tchau, tchau, meninas Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau